Bom dia meu povo, aqui é o Admilson do canal Poison Pro Tio E hoje pessoal, eu estou com a super dica pra vocês Mas antes pessoal, vem com a graça de Deus Porque Deus sempre nos fortalece Hoje nós vamos estar trazendo aí a estarquia da manga O resultado, tudo enraizado Sem muita enrolação, nós estamos aí com uns galhos que nós fizemos naquele vídeo passado Hoje nós vamos estar trazendo um resultado aí pra vocês aí Mostrando que é possível enraizar na areia E é isso que nós vamos ter a mostrar hoje Antes do vídeo começar, tu vai logo deixando um joinha aí Que é muito bacana pra ajudar o canal Se inscreve aí se você é novato Compartilha com tuas amizades E vem comigo que hoje o vídeo é bacana Voltando aqui gente Como vocês podem ver aí é Com sucesso né Nossa existarquia tá Êxito Pode ver ainda tá melada e lama Não é não né gente Terra Isso aqui é areia É areia Isso é um pouco de terra em cima Mas só foi enraizada na areia Pode ver o broto aqui Eu mereço um joinha com isso Vai deixando teu joinha post Vocês tão vendo Toda enraizada Vocês tão vendo gente Podem ver o broto Já tava saindo Já tá começando já Eu tinha que mostrar a vocês né gente Tenho compromisso aqui de tá mostrando a vocês O que presta e o que não presta O que dá e o que não dá E esse vídeo aí É possível sim Fazer esta aqui a da manga É Poison Usasse algum enraizador químico Não Eu não usei Foi só na areia É Existe algumas estacas gente Que pra nós enraizarmos Nós vamos ter que precisar De um hormônio enraizador Quando nós fizermos um vídeo E nós utilizarmos esse produto Nós vamos estar passando a você Mas por enquanto Nós ainda não estamos Utilizando esse produto Pra você fazer Um enraizamento Você precisa só de areia É Que areia é essa? Gente Pode ser areia lavada Areia de rio Areia de De chuva Qualquer tipo de areia gente Até essas areia aí Que tem aí É quando chove A junta aí Serve Que foi no caso dessa Que era a Tamia com a lama Porque Essa Dessa areia Foi uma areia que eu colhi Que a chuva choveu Então você vai pegar Em seguida Você vai precisar de um Pedaço de De um estaca Você vai afinar a ponta Gente Da sua estaca E As folhas Gente Você vai precisar Ter que tirar Você vai Torar aqui Ó Você vai Deixar Aqui Essa aqui Você vai ter que Torar ela no meio Estou Estou aí Aqui agora Vamos Estourar a outra Espanha Vocês vão Deixar assim E vocês vão Fazer o que Aqui é um exemplo Vocês vão Enfiar na areia Gente Vocês vão Deixar Enfiado Na areia Gente Durante Dois meses Para três meses Para enraizar Demora Por que? Porque primeiro Ele solta o rebroto Vocês podem ver aqui Ele solta primeiro Esse rebroto Antes de criar As raízes Entendendo? Ele solta primeiro Os rebroto Portanto Quando soltar os rebroto Ainda não vai Estar com raízes Com um mês Ele está soltando os rebroto Você não vai Tirar ele da areia Você vai deixar Ele na areia Permanecer mesmo Durante três meses Três meses Já vai estar Tudo enraizado E você vai ter Uma muda dessa Aí Para você plantar Num vaso Eu indico Gente Vocês que vão Fazer Esse procedimento Você já fizer Num vaso Já definitivo Por que? Com vaso Definitivo Você não vai Precisar Estar tirando Ele Do seu local Para não Estar mexendo Nem abalando A raiz Nem nada E O vídeo De hoje Foi isso aí Gente Aí Estarquia Do galho Da manga É possível Enraizar Ele na areia Vai deixando Teu joinha Aí Eu tenho certeza Que eu mereço Esse joinha Compartilha Aí Nós vamos Estar aí Trazendo Essa nova série Para o canal De frutíferos Que pode Se fazer Estarquia Todos Que enraizar Nós vamos Estar trazendo Esse vídeo Aqui Para estar Mostrando A vocês O passo a passo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau